Um grande marco para o setor da saúde de Concórdia tornou-se realidade. O Complexo de Serviços Unimed Concórdia é uma proposta consolidada pelos 72 médicos cooperados que acreditam na medicina como uma aliada ao desenvolvimento social. A Unimed Concórdia passou para uma nova etapa da sua existência. Após 24 anos de ter sido criada, lançou e inaugurou nesta noite o Complexo de Serviços Unimed. Aqui, através de exames e serviços diferenciados e inéditos para a população de Concórdia e também de toda a região do Alto Uruguai catarinense, localizada no oeste de Santa Catarina, este complexo visa ampliar a qualidade de vida da população e proporcionar serviços ousados em saúde. A meta, quando a gente traçou em 2008, era uma meta que a gente achava impossível. Mas quem não sonha, não consegue alcançar. E a gente, nesse período, o meu mandato termina lá em 2013 e a gente tinha a ideia de terminar isso antes. E com a ajuda das pessoas, com a ajuda dos nossos colaboradores e principalmente dos cooperados que acreditaram e investiram nisso. Então, é uma grande satisfação e a gente tem certeza que a nossa passagem pela Unimed vai deixar um legado. Deixar essa estrutura maravilhosa para que as pessoas possam usufruir e poder crescer mais. A Unimed não para por aqui, ela vai crescer, provavelmente terá um hospital próprio. É uma evolução natural das coisas. O Complexo de Serviços Unimed Concórdia é mais do que uma conquista. Representa para a medicina concordense o início de uma nova fase. Isso é uma realização, porque nós vamos precisar cada vez mais de ter serviços próprios e para poder viabilizar o nosso mercado. Com estrutura, profissionais e serviços de excelência, o Complexo de Serviços Unimed Concórdia atenderá as necessidades dos 15 mil usuários da Unimed, usuários dos outros planos de saúde e a população em geral. A gente conseguiu criar, além do plano de saúde da Unimed, conseguiu criar, então, a medicina preventiva, conseguiu criar o laboratório de análises clínicas, uma academia para pacientes, que vai trazer também para as empresas que são convenadas da Unimed, são mais de 500 empresas, a gente vai trazer a medicina ocupacional. E aí a radiologia, que eu acho que o grande destaque desse tudo é a radiologia. A gente vai conseguir agregar aqui um parque tecnológico em radiologia com ressonância de última geração, tomografia, imagens em 3D, enfim, tudo o que possa trazer e solucionar o problema dos nossos clientes e usuários. Tenho certeza que as pessoas de Concórdia e região não precisam mais sair daqui para buscar esses exames em outro lugar. Qualidade e excelência na prestação de serviços. A meta da equipe de profissionais e colaboradores da Unimed Concórdia começou a ser cumprida com a inauguração do empreendimento. Durante a solenidade, que marcou a abertura dos trabalhos no complexo, importantes nomes do setor da saúde de Santa Catarina avaliaram a importância da Unimed no contexto regional. Quando a saúde suplementar tem boas condições de atendimento e recurso tecnológico, ela está também, com toda certeza, contribuindo para o melhor atendimento à saúde da população catarinense. Para o secretário de Estado da Saúde, Santa Catarina está em primeiro lugar, segundo dados do Ministério da Saúde, na qualidade prestada à população. Isso com certeza, claro, é uma avaliação do serviço do Sistema Único de Saúde, mas Santa Catarina tem o melhor percentual, ou o maior percentual, de beneficiários de plano de saúde no sul do Brasil. Um indicador hoje de mais de 20%. Então, nós estamos muito satisfeitos que a Unimed de Concórdia, que eu vi nascer e contribuir para isso no ano de 2000, enquanto presidente da Federação das Unimeds, de um pequeno escritório seccional da Federação das Unimeds Santa Catarina, hoje é uma Unimed pujante, com 15 mil vidas de beneficiários, e uma instalação maravilhosa como essa aqui, dessa sua nova sede do Complexo de Serviços da Unimed de Concórdia. O vice-presidente da Federação das Unimeds de Santa Catarina, doutor Altair Pereira, afirmou em seu pronunciamento, que Concórdia avança e evolui com a implantação do Complexo de Serviços. O médico cooperado, com um bom ambiente de trabalho, realizado por conseguir agregar valor ao seu cliente, levando a realização profissional e valorizado por ter seu trabalho reconhecido pela comunidade e remunerado à altura das suas responsabilidades, é a chave de sucesso de qualquer Unimed. A estrutura do Complexo de Serviços Unimed é ampla e conta com quatro pavimentos divididos em setor de autorização e comercial, centro de diagnósticos e laboratórios de análises clínicas e setor administrativo. Este projeto se consolidou pela visão que alguns dos nossos líderes têm de fazer saúde cada vez melhor. Sem falsa modéstia, posso dizer, hoje os médicos de Concórdia estão de parabéns por esse empreendimento, que vai trazer benefício, não para os médicos, mas para a população, para a comunidade, para os segurados, e melhorar o nível e a qualidade do atendimento médico em Concórdia. O Complexo de Serviços já está de portas abertas. Unimed Concórdia, para você viver bem em todos os momentos. Unimed Concórdia, para você viver bem em todos os momentos. Unimed Concórdia, para você viver bem em todos os momentos. Uma das duas 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 duas. Um 209анием de Concórdia, para você viver bem em tutti os momentos.